Lá, lá, iá, 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 Cantada essa canção seresta Se eu fosse Deus, a vida bem que melhorava Se eu fosse Deus, daria aos que não têm nada Um velho ateu, um bêbado cantor Poeta, na madrugada Cantada essa canção seresta Se eu fosse Deus, a vida bem que melhorava Se eu fosse Deus, daria aos que não têm nada E toda janela fechava Pros versos que aquele poeta cantava Talvez por medo das palavras De um velho de mãos desarmadas Um velho ateu, um bêbado cantor Poeta, na madrugada Cantada essa canção seresta Se eu fosse Deus, a vida bem que melhorava Se eu fosse Deus, daria aos que não têm nada E toda janela que toda janela fechava Pros versos que aquele poeta cantava Talvez por medo de um velho de mãos desarmada Um velho ateu, um bêbado cantor Poeta, na madrugada Cantada essa canção seresta Se eu fosse Deus, a vida bem que melhorava Se eu fosse Deus, daria aos que não têm nada Se eu fosse Deus, daria aos que não têm nada